Eu soube Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube Que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Alto lá Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentir que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube Eu soube Que você anda falando Eu, eu implorando Pra voltar ao nosso lar Alto lá Guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ai, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu Você não cumpriu os mandamentos Do meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído De onde eu nunca devia ter saído